Vamos pegar... Calma, respira. Vamos pegar a reposição. Faltou. Tava faltando samba. Confia, porra. Eu sabia. Só confia. Faltou a minha cabeça. Faltou a minha cabeça! Você não vai enjoar tão cedo. Fica tranquilo. Jogo base e as DLCs gratuitas. Fica tranquilo. Deixa eu descer o Clamofoso. Já deu. Não pode mais saquear. Temos Death Samba. Ih, arregou. Fala que o cara arrega, né? Vou daria por cima para brigar com esses Orcs. Mas é mó rolê, né? Só que pelas montanhas também é. Tá lá, velho. Confia. Confia, velho. Eu vou ter que trazer a Isabela aqui de qualquer jeito por causa do Skars. É, é você, Vunker. Não vai precisar mais de você ali não. A situação agora está a seu controle. Tudo morre. Tudo morre. Move-nos. Eu adorarei ir lá, Zoom, mas está meio difícil. Mas quando eu vou começar a bater nesses Orcs aqui, que é o meu plano, né? De que eu estou indo para lá brigar com eles, vai ser mais tranquilo de eu ir lá brigar com o Katai. Falou que ganhou só 6 pontos de habilidade, velho. Será que matou? Pode colocar aqui... Maldição dos Anos. E a Maldição da Desmorte. O que você quer? Vamos reanimar aqui, deixa eu ver. Guarda-tumba. 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 Acho que não está habilitado o Text to Speed. Fiz correndo. Bom que eu já arrumo, pera aí. Vai só bater a piada do HM1 em voz alta. Qual o nome do peixe que caiu no décimo andar? É o... Aaaaaa... Gostou da minha tramax? Esse rapaz também correu, né? Só sai limpando agora! Eu pego! Eu pego! Isso é o meu nome! Caramba, 8 turnos pra melhorar! Tá doido! Então, o que é que as campanhas eu sempre faço por votação? Eu sei que você vendeu Tier 3 aí, agradeço pra caralho, mas... Aí monopolizar a próxima campanha por isso é foda, tá galera? Tem gente que deu doerente altíssimo já também. Nem por isso monopolizar a próxima campanha, velho. Mas eu ponho a hora na votação. Aí vocês decidem. Hum... Eu vou indo pra cima de Bordelô, velho. Como eu falei, é a única cidade que eles têm. Mas fica de olho no YouTube, é que eu sempre faço votação na aba Comunidade, velho. Se você não estiver inscrito no YouTube ainda, escreve aí e fica de olho. Assim que eu estiver perto de acabar essa campanha, eu vou falar, ó... Ok, eu tô acabando, eu vou puxar a votação lá pra próxima. A Hulk, sem dizer, tu não vai pra lugar nenhum. Ahn... Aqui... Espera mais um turno que eu tenho que atacar aqui, velho. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Sim. O que você quer? Quem deseja o abençoado? Muito bem... Peço... Não tem um espírito sem precisar resgatar um áudio. Tem mensagem Mensagem é feito pra isso É exclamação discord Eu já coloquei os dois links no mesmo negócio Não, é resgatar mensagem A gente queimou os ermos literalmente, tá tudo devastado aqui em baixo Eu nem cheguei lá ainda, eu não consegui Resgatar mensagem e espaço é o que você quer falar Eu nem vi que turno que a gente tá, mano Teste, 123 Teste Se eu vim ver o macaco Ei, é o macaco Macaco Morreu só 9 facções Macaco Torrão, sabe quantas facções começa o Impérios Imortais? 65 Você tem certeza que morreu só 9? Só se for 90 né, aí beleza Um pouco mais de 90 A caça selvagem chega ao fim Ihhh Agora finalmente a caça selvagem chegou ao fim E a teléfono vai descansar A cruz de kernels fluiu dentro dos caleiros selvagens E de todos que juntaram-se a caça em nome da floresta O ritmo foi feroz A caça percorreu por caminhos ocultos e clareiras delicadas Não houve piedade com as criaturas que tiveram azar de aparecer no caminho Eu não vi ninguém, mas tudo bem Suas mortes serviram como um nobre sacrifício em nome da grandeza já temporal de Órion Tá, mas ele confederou com o Torgovan Influência de Nagashi Apesar do ódio que os vampiros sentem pro Nagashi A influência dele sofre sobre todas as criaturas da desmorte É inexorável Dizem que sua alma maldita ainda está por aí Vinculada a uma relíquia perdida Até que se encontra em um portador A coroa do Azrag Até lá seus sussurros são vezes ou outra Escutados em meio aos ventos etéreos Impondo uma velocidade brusca sobre mortos-vivos fantoches A parte boa é que eu não estou mais em guerra com ele Já que ele confederou com os caras aí Você procura a senhora? Me acompanhe para o diner O que o Sal disse pra batata É nóis na frita Eu pensei que estava dando uma olhada mesmo Acho que o problema do copo é o rosto É, não tenho dúvida né Não só isso, mas com certeza é um dos problemas É que o negócio é ponto pro... é peer-to-peer A conexão peer-to-peer é muito instável Porque não tem muita gente envolvida Vou pegar esse forte aqui, vai Tem alguém aqui? Passa em suaves participações de suaves centavos, Andrew Valeu aí, seu otário Se demora mais não acorda pra trabalhar Vai lá, Andrew Boa noite, muito senso Eles vão servir Você tenta Faça eles sofrerem Vou ter que lutar então Vamos lá Eu vou ver se está certo Então, eu entendi isso também Agora está morto É cego não, mas com sono aí podemos debater O morro vai nos juntar Boa noite Vamos lá, vamos lá Tem 500 milhões de anões aqui, velho Obrigado Você vai Aqui Zigue-zague Ih, eu estou indo tomar fraquinho Com licença Eu odeio Eu odeio Foge não Eu acho que Zang Consono está vindo no seu poçante aqui Pega a velocidade do pai 4.0 esse veículo aqui Acho que ele é matador e eu fico em choque Levanta a voz, você vai ficar com duas frontarias brigando com você Master Necromancer Master Necromancer Master Necromancer Master Necromancer Eu vou mandar primeiro essas duas guardas da tomba E esses zumbis Eu vou mandar também um esqueleto Por que vocês estão indo para a escada, amigos? Não é para ir para a escada, o inferno. Todo dia é isso, bicho. Eu confio que a hora de ir para eles mortes vai matar todo mundo. O bicho está gritando no meu ouvido aqui, que isso, cara. O bicho está gritando no meu ouvido. O bicho está gritando no meu ouvido. O bicho está gritando no meu ouvido. Ele está gritando no meu ouvido. Ele está gritando no meu ouvido. Ele está gritando no seu ouvido. Partiu na linha. Boa noite. Falou, galera. Boa noite. Valeu pela presença. Mortis Hengin. A vida é uma fase. A vida é uma fase. O necromancer. Venha para mim. Estrela meu coração batendo. Morte. O que é isso? Sim, acorde-se, minions! Vou pegar aquele balestrão ali dentro É, não vamos pra lá Onde o inimigo claramente quer que a gente vá O Amazon River Wave se eu atropelando meus inimigos Vamos pegar esse ponto aí, segura as pontas Essa é a época do Reckoning Ah tá louco o React velho, React é pedir pra tomar banho Porque eu vejo canal de Reaction chorando Ai meu canal tomou banho, tá com copyright Sério amigo, eu achei que não ia dar isso um dia Do jeito que estão hoje em dia as coisas Eu não estou igual a Dani, só acho engraçado esse bagulho Então, você que chegou aí contando essa fake news aí, não, não, é Black Samba, é Black Samba, é sacanagem, você mandou um Black Samba, não, é Black Samba, não confia. Os caras não perdem vida não, é o problema do Kuro Márcio é um brigante, simplesmente top 10 magias. Você é o Master de Kuro Márcio. Só em uma vida que eles vão ver, só em uma vida que eles vão ver. O Master de Kuro Márcio. Muito bem. Muito bem. Que loucura aqui, não estou entendendo nada. Aparentemente está todo mundo bem, todo mundo feliz. Com haste! Tanta morte! Eu faço isso! O Master de Kuro Márcio! Eu vou passar por cima. Vem lá dentro, de uma vez. Tem um do goleiro lá, velho. Nesse mesmo episódio do Death Samba, que eu estava vendo a cena, o cara solta um golpe de espaguete para definir o gol. Que ele é italiano, velho. Meu Deus, é show de estereótipos essa parada. A carruagem matou 120, né, hein? No começo, muitos duvidaram dessa carruagem aqui, velho. Não vou citar nomes aí, mas muitos duvidaram. Simplesmente a melhor unidade da bagulha. Simplesmente a melhor unidade da bagulha. Homem que ele não tem como, cara. Quanto mais ficar aglomerado para ele, melhor. Dando em área que ele dá é ridículo, velho. Um rebanho da perdição infinita. Não é do que o Hamanço, né? O Márcio... Tão morto para o vivo. Márcio, estando no sucesso! Matem! A caixa! Aquilo que e eu nesse momento, o Márcio! Pai! Acabou seu cara aqui na Ar ăn! Ataque-se! Cara, que enorme destruída! Grande dia! Simplesmente não tava dando, velho! Daqui a pouco eu vou passar o turno, vai vir umas três guerras novas aí, peraí! A mente do Japones sobre nós deve ser estudada. Queria agora esse poder de espaguete, Mufon. Depois um Def Samba. Papo sério pra você aqui, hein? Bem, bem. Talvez não seja uma porta. Vem morrer, né? Pronto, resolvido. Do Triumf! Streamhawks me desejando uma boa live de novo. Obrigado, Streamhawks! Um exército temido de homens de armas aí, vamo lá! É a surpresa da batalha, isso que é a graça, velho! Vampire Lord! Vampire Lord! Eu acho que não vamos sofrer muito aqui não. Na real eu acho que a Toy deve tá forte pra cacete aqui, viu? Vamo ver se essa facção de falsificada de Bordelô só pra fazer alguma coisa, viu? Vamo ver um leve problema na muralha aí, amigos. Tá tranquilo. É, ele já não sabe pegar a Toy, é o que dá pra ver, né? Tá bom! Por que caralho eles não empurram as escadas? Cara, eu não sei, mas se tivesse um mod pra eles eu ficaria muito curioso, viu? Empurrar esse cara, destruir a torre de cerco e depois ela encosta na muralha e ela fica invulnerável. Tipo, você até pode destruir a torre de cerco lá na encosta da muralha. Tipo, você não consegue mirar nela, tem que ser um tiro sem querer. Tipo, às vezes você acertar uma coisa atrás dela e acerta ela. Não faz sentido nenhum, mas é assim que funciona. A torre de Zlanesh é ridícula, velho. 80 tiros o negócio. Porque chega até a ser irônico, né? A torre de Zlanesh solta uma rajada, velho. O que eu imaginaria? O que eu imaginaria? O que eu imaginaria? A torre de Zlanesh solta! Vamos sair daqui pra eles aglomerarem lá na frente, só tomar uma magia e matar a torre de Zlanesh. Que tal? Tipo, aqui ó. Olha onde a gente tá aglomerando aqui, tá vendo? Observem, eu nem vou esconder ela, pra vocês verem a barra de vida deles. Vem lá, Balesteiros! A campanha mais difícil agora pra mim, velho, desse Mortal Empires é a do Daniel, mano, a do Daniel tá ridicularmente difícil, sério Aquela ali tá falada, porque ele é um bosta, mas aí ele é um bosta E meu, é muito difícil expandir, cara Nossa, nossa, limpou muito os caras ali, velho Daniel, Demônios do Caos A facção do cara que pode ficar se mudando de forma Foi jogar uma real hoje, quando tava livre, que tipo, demorou 10 minutos no meu dia O comecinho dela, cê é louco, velho Anões e de boa, velho Sofreu de anões e só segunda-feira na minha vida O cara vai ser destruído Oh, blá, 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 blá Snider! Como é que tinha a cor dessa facção mesmo? Pena que ela vai ser destruída. Ah, mas não é pra ter paz mesmo. O cara não tem paz tanto que ele voltou dos mortos. Não é pra ter paz mesmo, não é? Não é pra ter paz mesmo. Vamos subir aqui nessa bagaça. A bagaça deles finalmente estão pegando a posição. O cidadão tem aqui. Não é pra ter paz mesmo. Não é pra ter paz mesmo. Não é pra ter paz mesmo. Você tá com sangue amarelo? Eu tô jogando contra o Nervo? Quase. O Império Lorde. Enquanto a morte. Grande dança. Grande luz. O que é isso? Os jogadores de luta são reales companheiros! Atenção! Não dá tanto dano. Pode botar o dirigente no meio da campanha que não quebra a campanha. Knights para a batalha! Curso de olhos. Curso de olhos. A cana chama! Situação sob controle nas ruas da cidade. Curso de olhos. Curso de olhos. Curso de olhos. A Valeria tenta passar aí para pegar os caras que estão fugindo. Curso de olhos. 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 Não vai ver o Jogando do Cedro tão cedo, já tem o Campaio do Cedro ali. Repetir o Senhor não é comigo. Repetir o Senhor! Tem muita gente pra jogar antes de repetir os senhores que eu já joguei. Raras exceções, tipo o Belacor, né? Belacor agora é oficial, nem se compara com o Belacor de Morgue. Aê, bom demais! Que estranho! Meu sangue foi criado! O que você quer? O que você quer? Você acha que evadir mais é impressionante? Com a senhora, eu vou te enviar de volta para ele mesmo! Bem-vindo ao meu curso. Traga tudo para mim. A situação está ficando tensa e dramática aqui nessas regiões. Pela cor sangue bom, não quer deixar eu ficar aqui, velho. Pela cor sangue. Pela cor sangue. Pela cor sangue. Pela cor sangue. Menos uma guerra aqui também. Tá tendo jogo hoje, velho? Dessa hora? 11 horas? Tá acertando fogos aqui. São Paulo e Flamengo? Qual que é o placar aí? Esse aqui é o cara do futebol. Eu furo. Pela cor sangue. Quem deseja a espada de cano ver? Dorme são esses tempos. E escuro, meu irmão. Pela cor sangue! Traga o Grom, seu copo! Que se torna aqui! Gawkenmolk precisa! Só que eu sou um cara muito legal. Vou te ajudar com essa treta aqui, tá? Expandir as borders. Expandir as borders. Expandir as borders. Inclusive... Assuma. Assuma daí imediatamente. Volte pro xéria. O xéria tem um dragão. Tem um dragão muda um pouco a gameplay. Vai e vai... Volto. Nós somos aqui um vampiro tão foda que... Até os sons ficam animados, para ele parar de ficar travando. Eu acho que fácil esse vampiro. Quase! Eu entendo! Eu entendo! Para a Isabela! Estava lembrando agora daquele bug do Troy, do meu senhor que escalava a muralha, subia lá em cima, entrava na muralha e morria! Aquilo ali era maravilhoso! Meu Deus, eles tem flechas de fogo? A minha fraqueza? Eu entendo! Eu entendo! O Troy foi abandonado totalmente! Nem aquele modo mito salvou o jogo! A merda completa! A vida vai nos juntar! A guerra! Sylvainia regrava a noite! A guerra! A guerra! A guerra! Puxeteou, voltou! Maravilhoso! Maravilhoso! As fontes de gargão zumbi até que é inteligente sim, pô! Tá se quebrando aqui... O Cavaleiro do Graal vai arrebentar minhas tropas! Quebra o portão aí e sai da frente! Se você mandar o Cavaleiro do Graal vai morrer todo mundo! Vai lá! Nós somos imortais! 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 Minha vida depende disso! Nós somos imortais! Nós somos imortais! Eu me agravo! Uso cresce para a vivência! O que é a marcha de Karssijn! Marquem! Nós somos a nova ordem! Nós somos a nova ordem! Bota qualquer coisa na Bretonnia! Levantei voo pra minha alegria! Não vai pra frente, solta o bagulho de onde você está! O dragão burro! A vida pequena deve acabar! Vamos avançando que possa ser curado junto com o mecanismo morto! Só pra fortes! Vamos avançando! Realmente, hein! Fiz de perder a oportunidade, velho! Fazer um trabalho sobre tankar o Bostil seria realmente... Maravilhoso! E oragem! Agora vai agora vai! O demônio do personagem! 括ulsor! Ae dragãozito! Isso que é uma saきます! Maravilhoso! Olhabbie Acho que está se calando o falcão ali, velho. Pode ver o que é aqui essa bagaça Meu Deus Mano, a feiticeira tá com um mundo de vida, velho E ela voltou só pra derrota Na verdade não foi ela que jogou não, quem jogou esse cometa? Em choque aqui, por um momento que ia morrer todo mundo Quem jogou esse cometa, velho O perdão tá não, velho, vai jogar com o meu atribui É hora de derrota Rapidamente Eu estou em seu trono Eu preciso de sangue Conscição chato Aaaaaaah Desgraça Aaaaaaah Aaaaaah Cheirinho de F, aonde? Aonde cheirinho de F? Aonde cheirinho de F? Eu não pensei nem acertar meu espelho tomo hard Aaaaah Aaaaaah Essa donzela aqui ó Eu acho Vem que ela não tem cometa, tem um raio Tem outra aqui Aaaaaah 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 Tem uma das duas, tem Arbora aqui também. ... 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 pode nem ficar tirando a gente, senão fodeu mas não para de vir aqui, pelo amor de Deus O que? A morte está em eles! Muita-os! Muita luta contra zumbi, confronto do século. O seu desejo? E a Fada Feiticeira E agora daqui. Música de globo. Hosto! A porta pra que lado eu sigo olhando sempre vai ter um arqueiro focando no meu general É foda Calma aí, frata, já volto aí Rapidamente, morte ao vivo! A Mordinha, Mordinha Vá alcançar no inferno A Mordinha está perdendo toda a vida, amigo O vivente vai nos juntar! Ah tá, já descobriu o motivo Sempre o arqueiro, né? Vai ganhar na base do Walking Dead Eu acho que tava jogando um vampiro, né? É assim que ganha? Mordinha, Mordinha! Mata só essas pragas de arbóreo aqui, viu? Tá lá! É a gosto, né? A gosto tem esse poder também Não ajuda muito Expandida, Sylvain General Descobridor de Bruxas Pelo visto a dama do lago precisará de uma nova representante Que notou a fala feiticeira Tá de reposição de baixo de mais de 10% Audacioso Esqueja ali Pode colocar aqui Esse Pode deixar esse negocinho Temos um totemzinho aqui agora Então daqui a pouco vai aparecer uma unidade boa Só esperar E pode colocar aqui Reduzir a manutenção, né velho? Importante Conde Drácula Conde Drácula Vamos retomar aqui nossa Pináculo de prata Destrói eles Destrói eles Eu vou aluno Ambos Isso vai ser tudo Silvânia Aqui não dá pra fazer nada Pode melhorar aí o Heart Que tá mais fácil de colocar muralha ali agora Aqui pode melhorar esse recurso E aqui não dá pra fazer nada Preciso de mexer alguém? Acho que não Você não é pra mexer mesmo Decreto Pode colocar Crescimento Pô Belacor Você acha que pode treinar os paths de shadow como eu? Pô Belacor não vai querer fazer paz comigo Eu realmente não quero brigar com Belacor Eu não quero atravessar o O mar das garras Pra brigar com ele Tanta coisa pra resolver desse lado aqui ainda E aí Trish Quase encerrando aí, mas... Bem-vindo Boa noite Eu vou passar esse turno aqui Eu vou passar esse turno aqui e salvar a Mimir A impressão que hoje foi foda Maior nada Só dando a impressão que é grande Como eu falei Porque antes eu fazia live a tarde inteira praticamente Mas eu não joguei quase nada dela Várias lives de quatro horas Várias lives de quatro horas E a minha média de episódio de campanha é sempre de 20 a 25 E é isso pro Immortal Empires né Porque pro Immortal acho que vai aumentar mais essa média aí Vai aproveitar mais o mapa Senão vai ficar igual a todas as campanhas Puxa, o cara correu Nós temos muito para discutir E tu és muito feliz Nossa, Stalia tá viva ainda Welcome to Stalia, gentlemen Não, nunca critiquei Stalia Dois mil por acordo comercial Agora vai ter que brigar com esses caras aqui também Meu chato É muita guerra Parece que o jogo até se chama Total Guerra O que encarna N sujeita E esse суп Delft Obrigado.